Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradeço o pastor Emerson pelo convite, é um prazer poder estar aqui com os irmãos, é um prazer revê-lo, é ver que o pastor Virlei e os demais obreiros, Arnaldo, Deus abençoe, pastor, Deus e Cristo os abençoe, Silas, prazer revê-lo, que o Senhor o abençoe, abra sua Bíblia comigo, Atos dos Óscos, no capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso de número 31, que é o tema da festividade. Assim diz a palavra de Deus. Os irmãos podem tomar assento na noite de hoje. Queridos, esse texto, ele traz algo de suma importância para uma meditação na noite de hoje. Pedro e João, diante de um conselho superior da época, eles estavam falando ao povo, falando de Jesus, e um paralítico, ele é curado, e devido a essa cura, eles são levados perante sacerdotes, saduceus, capitão do tempo, eles são conduzidos diante das autoridades da época, justamente porque estava ensinando sobre Jesus, estava anunciando a ressurreição, dentro dos mortos, lançaram o nome deles, e o colocaram na prisão até o dia seguinte. E muitos dos que ouviram a palavra, creram, chegou o número desses homens a quase 5 mil, E aconteceu que, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, os anciãos, escribas, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, E todos quantos haviam, da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, põe nome de quem, fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz, principais do povo, e vós, anciãos, de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como ele foi curado, Seja conhecido de todos os mortos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e de quem Deus o ressuscitou, dentre os mortos, em nome desse, é que está são diante de vós. E eles, apregoavam dizendo, que em nenhum outro, há salvação, e por esse motivo, Pedro e João, cheio da ousadia, informado de que eram homens, sem letras, indoutos, maravilharam-se, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles, o homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário, todavia mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre eles, dizendo, que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto, que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-nos vigorosamente, para que não fale mais no nome, a homem algum, tudo o que Deus faz, tudo o que Deus faz, é notório, aos olhos de todos, aqui nós estamos diante de uma igreja, que é notório, o que Deus já tem feito, e o que Ele ainda vai fazer, a olhar a posição desses homens, o mundo da época o ameaçava, as autoridades da época o ameaçaram, e eles mesmo viraram e disseram, pergunta ao homem que foi curado, pois isso já tem mais de 40 anos, a quem foi operado o milagre, ou seja, Ele já responde por si mesmo, e eles ao serem liberados, eles foram soltos, e voltaram para os seus, seus irmãos, contaram tudo, e lhe disseram os principais sacerdotes, e os anciãos da época, e ouvindo eles isso, unanimemente levantaram a voz a Deus, e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo o que neles há, e disseste pela boca de Davi, Deus servo, porque para amar os gentios, e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, os príncipes, se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, e quando chega no verso 31, eles estenderam a mão, e levantaram a voz, unanimemente em oração, e o lugar se moveu, há algo, para o nosso aprendizado, aqui nessa noite, há uma lição, a lição que esses homens deixam para nós, a orar tremeu o lugar, a ação dos discípulos, a primeira perseguição que os apóstolos enfrentaram na época, ela foi seguida de uma reunião de oração, o melhor método para enfrentar a oposição, é sempre orar, a ação dos discípulos não foi de ira, não foi de desejo, de vingança, em vez disso eles recorreram a oração, parece que nesta ocasião, todos, em conjunto, em uma voz alta, unânimes, como um só homem, eles levantaram a voz a Deus, uma emergência desesperada, ela exige medidas, também desesperada da nossa parte, mas a gente deve fazer com consciência, com sabedoria, sabendo a quem nós estamos buscando, o lugar só vai tremer por uma oração de um justo, se estivermos em Cristo Jesus, estamos vivendo dias trabalhosos, estamos enfrentando dias difíceis, aonde nós reparamos com uma situação, em que pessoas oram a Deus, mas não creem que Deus pode respondê-las, outro dia uma irmã vem me pedir oração, por uma situação emergencial, que ela está precisando, pela saúde da filha, e ela começou a dizer, os parentes do meu marido, eles estão fazendo novena, eles estão rezando, mas o meu vizinho, ele faz macumba, a minha vizinha tem inveja de mim, isso está impedindo Deus de operar a cura, na vida da minha filha, eu virei para a irmã e disse, irmã, dê-me da sua fé, ela disse, como assim? eu disse, a sua fé, ela é maior do que a minha, que fé é essa irmã? a senhora crê numa reza, a senhora crê numa macumba, a senhora crê numa inveja, que impede, do Deus do céu e da terra, ouvir você, responder a você, a Bíblia diz, que nós não devemos, coxear em dois pensamentos, ou coxear em dois pensamentos, isso impede Deus de operar, e fazer tremer um lugar, Jesus ele operou o mesmo milagre, na sua cidade natal, entre os seus irmãos, justamente por causa da incredulidade, eu creio no que o outro, pensa a meu respeito, eu creio no que o outro, faz em relação a mim, mas eu não creio no que Deus, pode fazer por mim, e ao olhar para esses homens, o lugar só vai tremer, por uma oração, feita por um justo, se estivermos em Cristo, João no Evangelho, capítulo 15, Jesus vai dizer para nós, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, toda vara em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, vós já está limpo, pela palavra que vos tenho falado, está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesmo, não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, está em Cristo, é obter resposta, de suas orações, João no Evangelho, capítulo 15, verso 6, Jesus vai dizer, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os cole, e lança no fogo, e ardem, mas se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito, aqui a gente vê, uma condição dada por Cristo, está dele, está ligado a ele, quem está ligado a Cristo, ele gera fruto, quem está em Cristo, olhando para as árvores, aqui ao nosso redor, se a gente for ali, quebrar um pequeno galho da árvore, pode deixar uma pelinha, lá pendurada, ela seca, aquela pelinha não alimenta, a sustenta, no tronco, mas ela seca, porque ela não absorve, toda a seiva, do tronco da árvore, assim também somos nós, em Cristo Jesus, precisamos estar ligado ao tronco, que é Cristo, mas para estar ligado a Cristo, ele vem trazendo para nós, no verso 7, primeiro, é uma estadia nele, esse está em mim, implica em, aliança, implica em, intimidade, implica em, relacionamento, implica em, dedicação, eu não posso, me enxergar a Cristo, apenas, para buscar nele, como se ele fosse, um motoboy, que está empregado, em algum estabelecimento, que oferece pizza, oferece lanche, não, o nosso Jesus, ele não é um motoboy, que a gente ligou, fica no aguardo, daí a pouco tem uma moto, pitando lá no portão, pipipi, porque chegou, o seu lanche, Jesus não é um motoboy, ele é senhor, você não é senhor, nós somos servos, e como servos, nós estamos aqui, para obedecer, o galho, não manda no tronco, quem manda nos galhos, é o tronco, o galho, fora do tronco, ele morre, uma vida, sem Cristo, morre, e como eu e você, vamos estar em Cristo, estar em Cristo, é gerar fruto, no que fazemos, João 14, vai dizer o verso 13, e tudo quando o pedir, diz em meu nome, eu o farei, para que o Pai, seja glorificado, no fim, e se pedir, diz alguma coisa, em meu nome, eu o farei, isso é promessa, irmãos, às vezes, nós agimos, como se nós, não tivéssemos, um Deus superior, conosco, um Deus, que detém, todo o poder, um Deus, que é onisciente, sabe de todas as coisas, um Deus, que é onipotente, ele detém, todo o poder, um Deus, que é onipresente, ele está presente, em todo lugar, inclusive, aqui nessa noite, Deus, Deus está presente, neste ambiente, eu não sei, qual é a necessidade, da irmã, eu não sei, qual é a necessidade, do irmão, mas, de uma coisa, eu tenho certeza, o Deus, que está presente, aqui, ele sabe, do que você necessita, ele sabe, do que você precisa, e ele pode, fazer, todas as coisas, é por isso, que Paulo, lá na carta, aos filipenses, capítulo de número 4, verso 3, ele diz, eu posso, todas as coisas, que as coisas são essas, eu posso levar a soites, eu posso padecer necessidade, eu posso enfrentar fome, eu posso passar por nudez, eu posso enfrentar, vendo a mais, mas eu posso vencer a todas, em Cristo, que me dá, o poder, de ser o vencedor, Paulo vai dizer, aos romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 37, ele diz, eu posso, é nele, nele, ele me faz, mais, do que é vencedor, quem te faz vencedor, é meu irmão, quem te faz vencedor, meu irmão, é Jesus, não tem outro, a qual nós devemos, anunciar, que ele ainda, é o salvador, ele ainda, detém todo o poder, ele ainda, opera milagres, estar em Cristo, é gerar, fruto, naquilo que fazemos, como tem sido, a sua vida, como tem sido, o trabalho, das suas mãos, quando você, está ministrando, você está, pegando, você está, adorando, às vezes, nós temos, tanto medo, do adversário, pronunciamos, tanto temor, pelo adversário, ai irmãos, olhe por mim, eu estou, numa guerra, eu estou, numa luta, e daí, do que adianta, eu ler na Bíblia, que maior, é o que está comigo, do que o que está lá fora, se eu não, aplicar o texto, a mim, do que adianta, eu e você, chegar aqui, começar, pastor Emerson, cantor, irmãos, eu estou, desesperada, eu estou, desesperado, porque o negócio, está feio, para o meu lado, e vai continuar, pior, ele um pouquinho, crê no Senhor, teu Deus, crê no Senhor, e será salvo, tu e a tua casa, o creio, implica, em superar, qualquer dificuldade, eu não tenho, que olhar, para a circunstância, eu olho, para o meu Cristo, olhar, para o Calvário, olhar, para o autor, e consumador, da tua fé, a vitória, da igreja, ela vem, é de Cristo, a vitória, não vem, do adversário, a vitória, não vem, do ataque, a vitória, não vem, do vendaval, isso faz, nos lembrar, de Jesus, quando ele, entra no barco, e ele, vira para os discípulos, e diz, atravessa, o lago, para o outro lado, e no meio, do lago, levanta-se, uma tempestade, ele adormece, na polpa do barco, e os discípulos, viam a tempestade, mas Jesus, dormia no meio, da tempestade, sabe o que isso, significa, quando ele, é despertado, ele vira para eles, e diz, homens, sem fé, porque temem, às vezes, estamos no meio, da tempestade, e a gente, fica no temor, a gente, fica no desespero, maior, é o que está, conosco, quantos, creem essa palavra, maior, é o que está, conosco, irmãos, ele é maior, do que a minha dificuldade, ele é maior, do que a sua dificuldade, ele é maior, do que o que você, está passando, irmão, eu estou com câncer, ele é maior, do que o seu câncer, eu estou, enfrentando, uma dificuldade, que o senhor, nem imagina, o meu Cristo, ele superou, quando ele foi morto, ele ressurgiu, para trazer, vitória, para os seus, inclusive, o texto, a qual nós estamos lendo, o texto da festividade, sabe o que, que está faltando, na igreja atual, unidade, Efésios 4, a partir do verso 4, Efésios capítulo 4, a partir do verso 4, até o 6, se você pegar o verso 5, e o verso 6, ele vai falar, da unidade, um só Deus, uma só esperança, um só batismo, uma só fé, um só povo, o corpo, ele é composto, apenas irmãos, de membros, mas se tirarmos, um membro do corpo, corta a pontinha, do seu dedo, coloca ele, as irmãs, coloca na bolsa, os irmãos, coloca na carteira, no bolso, do paletó, deixa aí, uns dois dias, o que acontece, lá no terceiro, como é que vai estar, se cortar a pontinha, tem um grupo, aí fora, dizendo que não precisa, disso aqui, para poder adorar a Deus, tem, o galho, fora da árvore, ele morre, só presta, para ser lançado, no fogo, e mais nada, o membro, fora do corpo, ele morre, ele não presta, para mais nada, o membro, que não estiver ligado, a Cristo, ele não gera fruto, ele não tem vida, ele não tem como, gerar mais nada, sabe por que, para mais nada, presta, mas todos aqueles, quantos estão ligados, em Cristo Jesus, esses permanecerão, nele, esses serão, vencedores, esses, subversairão, de toda e qualquer, dificuldade, pelo poder, e pela mão, do Cristo, que tem, a marca do cravo, em todo aquele, que está ligado, a Cristo, serão, mais do que, vencedores, serão, testemunhas, viéis, do Cristo, viu, e sair em Cristo, é gerar fruto, naquilo que faz, e sair em Cristo, é ter seus mandamentos, João 14, 15, vai dizer, se me amais, guardais, os meus mandamentos, João 14, 21, diz, aquele que tem, os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado, de meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei, a ele, a oração, que essa igreja, fizer, só vai mover, esse lugar, primeiro, na unidade dela, a nossas mentes, a nossos desejos, as nossas vontades, tem que estar ligada, canalizada, num só propósito, qual é o propósito, glorificar o Pai, e adorar a Deus, quando nós olhamos, para a Bíblia, Jesus está dizendo, daquele que ama, a gente encontra, na nossa sociedade, na nossa geração, pessoas dizem, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, mas Jesus está dizendo, então obedece, meus mandamentos, qual é o mandamento, de Deus, para nós, eu amo a teu próximo, como a ti mesmo, quando você for orar, Marcos capítulo 11, verso 24, 25, Jesus está dizendo, quando você for orar, e se você lembrar, que tem alguma coisa, contra alguém, perdoa-me, para que também, vosso Pai Celestial, vos perdoe, mas o irmão, a irmã, não quer perdoar, tem dificuldade, liberar um perdão, é porque você, não sabe o mal, que ela me causou, você sabe o mal, que você causou a Jesus, ele te perdoou, ele tem te perdoado, e a gente tem dificuldade, de perdoar o semelhante, esse é o mandamento dele, está lá na oração, do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoa, aquele que me deve, a gente tem dificuldade, mas a gente quer a bênção, de Deus, a gente não quer sair daqui, sem nada na mão, a gente não quer sair daqui, sem o alcance, da nossa vitória, mas eu só tenho uma palavra, para te dizer, você quer vitória, se você precisa perdoar alguém, essa é a noite oportuna, eu venho aqui, como profeta de Deus, eu venho aqui, como dirigente, da parte do Senhor, para te dirigir, essa palavra, libera perdão, receberá perdão, e terá sucesso, na tua oração, o lugar só será movido, quando houver unidade, se não houver unidade, não vai ter oração, respondida, palavra difícil, Deus quer mudar, o cenário da igreja atual, Deus quer te levar, você, eu, nós, a um patamar, mais elevado, de igreja, esse negócio, dessas igrejas, que estão, por aí afora, na nossa geração, na nossa sociedade, uma igreja, alavanteira, o pastor, tem que fazer, um cenário, Rogério, o pastor Rogério, tem que chegar lá, no limoeiro, mudar o cenário, da igreja, tirar a mobília, que está lá, arredar ela, preparar uma mobília, a caráter, para atrair o jovem, para o jovem, vir para Jesus, fazer alguma coisa, trazer um pregador, a caráter, de acordo com o gosto, das pessoas, ei, Deus não está ligado, a isso irmãos, Deus não está preocupado, com isso, quem muda cenário, tem um povo, mas perde esse povo, quando ele perde, o desejo, o prazer, pelo cenário, se a pessoa, não vier para cá, por causa de Cristo, jamais, ele permanecerá aqui, por causa, de um cenário, mudado, o único cenário, que precisa ser mudado, é da sua vida, da minha vida, nós precisamos, orar mais, precisamos buscar mais, precisamos ter mais intimidade, com o autor, da nossa salvação, e o nome dele é Jesus, ele está aqui, nessa noite, dizendo, eu quero me relacionar, mais contigo, eu quero falar, mais com você, eu quero que tu, me ouça mais, eu tive uma experiência, meio estrasada, eu tinha, apenas 100 reais, no bolso, e eu saí, para lanchar, com a minha esposa, eu gastei 60, nós tomamos um suco, batemos um papo, então vamos embora, era 11 e meia da noite, quando eu estou caminhando, para casa, o Espírito de Deus, me leva a olhar um moço, empurrando um carrinho, de papelão, e ele virou para mim, e disse assim, dá uns 40, que sobrou de troco, dá para ele, e a carne falou assim, você vai ficar sem, e eu continuei, indo embora para casa, e o Espírito de Deus, mais uma vez, disse, dá uns 40 para ele, a carne disse assim, dá 20, e você fica com 20, aí os seus dois, fica servido, e eu continuei, indo embora para casa, e o Espírito de Deus, mais uma vez, disse, dá uns 40 para ele, eu já estava quase, chegando em casa, eu retornei, andei quase um quilômetro, e fui procurar o moço, às vezes, Deus fala conosco, irmãos, mas a gente vai endurecendo, porque, tem duas vozes, falando com a gente, a voz do Espírito, está mandando a gente fazer algo, se desprender de alguma coisa, mas a voz, a nossa carne, está dizendo, não, isso não vai fazer, nem trazer benefício, para você, você vai ficar sem, mas eu voltei, eu procurei um moço, passei o dinheiro, dinheiro para ele, e fui embora para casa, livre, aliviado, no outro dia, meio dia e meia, me chega uma mensagem, da Inglaterra, no meu celular, irmão Nilson, vai na casa da minha mãe, no bairro tal, número tal, rua tal, e procura pela minha mãe, porque tem um negócio, para o senhor lá, quando eu chegar, a mãe da irmã, virou e disse, a minha filha diz, que na madrugada, Deus falou com ela, para te mandar, esse valor, aí eu fui fazer, a continha Silas, do fuso horário, eu estava quase, indo dormir aqui, ela estava quase, acordando lá, pela diferença, do fuso horário, e eu entendi, uma coisa, enquanto Deus falava, comigo acordado, Deus falava, com ela adormecida, enquanto Deus falava, comigo que estava, quase indo dormir, Deus falava, com ela que estava, quase acordando, sabe o que, que eu entendo, Deus, ele não se é, limitado, pelo espaço, Deus não é, limitado, pela distância, quando Deus, fala com você, minha irmã, ele já falou, do outro lado, com alguém, para te suplir, a nução, e a placa, a sua necessidade, sabe o que, que isso, me chama atenção, é quando, ele fala, com Elias, Elias, vá, para o querite, e Elias, eu vou fazer, o que lá, no querite, ele fala assim, eu já preparei, o corvo, quando ele, falou com Elias, ele já tinha, dialogado, com o corvo, para levar, alimento, para Elias, hein, minha irmã, quando Deus, falar com você, pode ter certeza, ele já falou, com alguém, é, Deus, está querendo, trabalhar, no meio, dessa igreja, de uma forma, diferente, Deus, está querendo, levantar, um povo, que está pronto, para ouvir, a sua voz, e você, está pronta, para ouvir, a voz de Deus, está pronto, para ouvir, a voz de Deus, então, te prepare, que Deus, pode te acordar, no meio, da madrugada, te prepare, que Deus, pode te chamar, na volta do dia, te prepare, que Ele, pode mandar você, desligar, lá o seu fogão, que está lá, fazendo alimento, e dizer, para tudo agora, sai, e vai ali, na rua, chamada tal, no número tal, bate lá, a campainha, chama, pelo nome da fulana, porque, eu quero dar ela, um livramento, eu quero levar a cura, para a casa dela, esse Deus, está aqui, nessa noite, dizendo, para mim, para você, eu quero me relacionar, melhor, o lugar, só vai tremer, irmãos, quando nós, nos relacionarmos, melhor, com Deus, quando nós, não procurar, Deus, apenas, para Ele, da chave, de apartamento, apenas, para Ele, da cura, para nós, não, quando eu, e você, nos relacionar, melhor, cumprindo, o que está, nas escrituras, quando Jesus disse, buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas, que serão, acrescentadas, é as outras coisas, que Ele vai nos dar, mas primeiro, é o reino dEle, é a justiça dEle, Deus, quer trabalhar, no meio, dessa igreja, de forma, diferente, eu olho, para a palavra, de Deus, está em Cristo, é amá-lo, Ele está dizendo, aquele que me ama, guarda os meus, mandamentos, Mateus 7,24, vai dizer, todo aquele, pois que escuta, as minhas palavras, e as práticas, assemelhar o Ele, ao homem prudente, que edificou a sua casa, sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram a casa, e ela não caiu, porque estava edificada, sobre a rocha, aquele que ouve, a palavra, e pratica, pode vir, venda a vaga, pode vir, a crise, pode vir, a dificuldade, ele se mantém, firme, intacto, assopra tudo, mas nada, tirem do lugar, então, não preocupe, está firmada em Cristo, para uma oração, ela tremeu, o lugar que a gente está, é somente, essa gente, amar a Cristo, acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento, amar a Deus, sobre todas as coisas, e o segundo, amar quem está aí, o seu próximo, como a ti mesmo, esse é o segundo, maior mandamento, para a igreja, amar, do que adianta, eu estar aqui, pregando, mas eu não vou, com a cara do Silas, eu não gosto dele, eu não perdo, eu dou o ego, eu não quero nem o ego, que adianta, Paulo diz, que é como o metal, que tinha, eu posso profetizar, na noite de hoje, eu posso fazer, mirabolâncias aqui, sinais, mas se não tiver amor, de nada adianta, se não tiver amor, e dentro desse coração, meu irmão, se não tiver amor, e dentro desse coração, meu irmão, de nada adianta, precisando, seu amor de Deus, derramado, em nossos corações, confirmado, pelo Espírito, Santo de Deus, é o Espírito, que convida, a convicção, é ele, que traz, para mim, para você, que o amor de Deus, está dentro de nós, às vezes, Deus permite, você enfrentar dificuldade, eu enfrentar dificuldade, sabe para quê? é porque Deus, quer trabalhar você, Deus quer trabalhar a mim, Deus vai permitir, alguém te perseguir, sabe para quê? para você resistir, a perseguição, sabe como? com amor, com perseverança nele, você não vai mudar, igual a história, dos apóstolos aqui, quando eles ouviram tudo, a primeira atitude deles, foi orar, eles não mudaram nada, foram orar, o que ouve, não pratica, sofre ruínas, Mateus, capítulo 7, verso 26, 27, e aquele que ouve, estas minhas palavras, e não as cumpre, comparado ele, ao homem sensato, que edificou a sua casa, sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína, os membros do Sinédrio, foram incapazes, de negar o poder divino, e a autoridade divina, dos apóstolos, quando nós estamos ligados, a Cristo irmãos, pode tentar, querer, fazer alguma coisa, contra a igreja, mas são incapazes, Deus tira a capacidade, do homem, eles são incapazes, de negar, que foi Deus, que fez o milagre, esse Deus, está aqui, nessa noite, ele está pronto, para ir lá, na tua casa, salvar, o teu marido, o teu filho, ele está pronto, para estender a mão, e operar sinais, a seu favor, mas essa igreja, está unida, nessa noite, é para, numa só voz, adorar a ele, cantar louvores, de gratidão, a ele, exaltá-lo, pelo que ele é, não pelo que ele faz, exalte a Cristo, pelo que ele é, quem era você, quem era eu, quem era nós, Deus, está precisando, de um povo, aonde ele pode, chegar lá dentro, da igreja, e ele poder apitar, porque não tem, contenda, não tem, discórdia, estão todos, numa mesma unidade, numa só fé, numa só esperança, qual é a esperança, estamos aguardando, o Salvador, como foi cantado, aqui pelo nosso cantor, estamos aguardando, o arrebatamento, aí alguém pode olhar, para você e dizer, e se Jesus não te arrebatar, e se você morrer antes, eu vou ser ressuscitado, primeiro, se você estiver vivo, eu vou vir primeiro, do que você, vou ficar te aguardando, no ar, aí você vai ser transformado, e juntos, nós vamos subir, aleluia, quantos tem essa esperança, aqui na noite de hoje, não podemos perder a esperança, e sair em Cristo, é ter um novo nascimento, é ser nascido de novo, Jesus responde a Nicodeus, como pode, Jesus disse, é necessário, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, é uma vida de derrota, porventura, tornar ele, para novento de sua mãe, e nascer, Jesus respondeu, na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer, da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito, Jesus demonstrou, que a vida, sem um novo nascimento, é uma vida de derrota, é uma vida de miséria, é uma vida de escravidão, no pecado, a mensagem do Paulo, para os romanos, é sobre como Deus salva, da culpa, do pecado, sobre como somos alcançados, pela graça, e pela fé em Jesus, Paulo explica, que os cristãos em Cristo, não estão mais, sobre a égide da lei, sobre o domínio, segundo a carne, ele está dizendo, Paulo fala sobre a razão, do negar a bênção, aqueles que andam, segundo a carne, Romanos capítulo 8, verso 5, ele diz, porque os que são, segundo a carne, inclinam-se, para as coisas da carne, mas os que são, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação, da carne é morte, mas a inclinação, do Espírito, é vida e paz, ou quando a inclinação, da carne, é inimizade, contra Deus, pois não é sujeito, a lei de Deus, nem verdade, pode ser, portanto, os que estão na carne, não podem agradar, a Deus, a lotrada, de duas categorias, aqueles que tem, a mente voltada, para uma mente carnal, aquele que tem, a mente voltada, para uma mente espiritual, Paulo trata, de dois destinos, vida e morte, Paulo nos diz, que a vida espiritual, a liberdade, da condenação, a vitória, sobre o pecado, e a comunhão, com Deus, nos vem, pela união, com Cristo, mediante o Espírito Santo, que em nós habita, o lugar, só vai tremer, por uma oração, se a lei, do Espírito, de vida, estiver em nós, a vida no Espírito, ela traz obrigações, mas também, traz privilégios, o homem mundano, não segue a instrução, de Deus, não segue a instrução, do Espírito, é o poder, e a vida, do Espírito Santo, atuante em nós, a igreja, o Espírito Santo, a vida do Espírito, ela é atuante, sobre a igreja, a igreja, ela segue a direção, do Espírito de Deus, eu tenho certeza, esse trabalho, foi dirigido, pelo Espírito de Deus, Deus, está conduzindo, esse lugar, as consequências, que teremos, desse trabalho, qual será, são ruins, não, são consequências, boas, são consequências, que vai detonar, as obras, da carne, as obras, do inferno, as obras, espirituais, da maldade, nós vamos resisti-la, pelo poder, do Espírito Santo, de Deus, a igreja, precisa se encher, do Espírito, de Deus, Deus, quer uma igreja, que ouve a sua voz, esse lugar, só vai tremer, pela oração, quando a igreja, entender o propósito, maior de Deus, por ela, eu estava conversando, com o pastor, ele estava me contando, uma experiência, que ele teve, ele acordou, de madrugada, com uma voz, chamando ele, pelo nome, o Emerson, o Emerson, ele correu, foi ao portão, achou que alguém, o chamava, e quando ele, abre a porta, não havia ninguém, ele saiu, a rua, olha para um lado, olha para o outro, a rua estava, deserta, ele voltou, foi ao banheiro, saiu do banheiro, e a voz disse, o Emerson, vá orar, eu quero falar, contigo, diz ele, que foi para a sala, dobrou o joelho, e começou, a orar, e já estava lá, nos 15 minutos, de oração, a voz, do Espírito, disse a ele, pega o papel, pega a caneta, eu tenho algumas coisas, para que você, tome nota, para mim, e ele começou, a ouvir, e o Espírito, de Deus, disse a ele, anote, o nome, e ele anota, o nome, anota, o endereço, ele anotou, anota, o nome do bairro, ele anotou, agora anote, algumas coisas, para você comprar, e ele começou, anota, costelinha de porco, quiabo, couve, e foi falando, com ele, um monte de coisas, e por final, o Espírito, de Deus, disse a ele, mas você, não pode comprar, em nenhum outro lugar, senão, na consul, ele falou, Senhor, eu moro, aqui perto do Garcia, tudo aqui, é mais barato, do que na consul, porque o Senhor, me manda para lá, e Deus, disse a ele, porque é lá, que eu quero, que você compra, ele pegou o filho, e disse, vamos ali comigo, filho, e foi para lá, e fez a compra, tudo que Deus, havia listado, para ele, e ele foi, para o endereço, quando chegou, no endereço, havia uma mansão, havia um carrão, na garagem, e o homem, e o portão, e o homem, tremendo, abre o portão, e ele vai no carro, mas o filho, pega a sacola, e começa a entrar, em direção a casa, e o homem chorando, a esposa do moço, estava lavando vasilha, na pinha, e ele chegou, colocou a sacola, em cima da mesa, quando ela se vira, ela vê a sacola, com o nome consul, ela cai de joelho, e começa a chorar, e ele, sem entender, busca mais sacola, põe em cima da mesa, ele vira para aquele moço, e diz assim, me explica, o que está acontecendo, porque até agora, nada, eu entendi, aí o moço, começou a dizer, eu ganho bem, cortaram minha aposentadoria, já faz oito meses, Deus falou, que iria cuidar de nós, eu tentei vender o meu carro, todos que vieram aqui olhar, olhavam, gostavam e diziam, eu não posso comprar o seu carro, eu tentei vender móveis, e dentro de casa, as pessoas vinham, olhavam e diziam, eu não posso comprar, e iam embora, e ontem, a minha netinha, de três anos, chegou para mim, e disse, vovô, eu quero comer couve, eu não tinha dez centavos, para comprar couve, a minha esposa disse, amor, eu quero comer costelinha, com quiabo, tem muito tempo, que não entra, uma sacola da consul, que Deus falou, que iria cuidar de nós, se Deus verdadeiramente, falou, e ele vai cuidar, eu quero ver, essa cola da consul, chegar aqui em casa, ela falou na madrugada, e ele disse, então vamos orar, vamos falar com ele, quando, irmãos, quando a gente ora, em unidade, em concordância, o céu manifesta, o poder, a glória dele, aonde há, concordância, a glória, a glória, eu estava vendo, um testemunho, eu estou dizendo, que o jovem, converteu, e ele leu, na bíblia, que o que Deus concordar, na terra, é concordado, no céu, aí ele chegou, para o pastor, falou, pastor, vem casa, só eu sou crente, meu irmão, ri de mim, o meu pai, me xinga, a minha mãe, ajuda o meu irmão, a ficar zombando, de mim, eu não tenho ninguém, para concordar, lá em casa, comigo, como é que eu faço, pastor, ele falou, o que você tem lá, falou, eu tenho um hamster, então faz o seguinte, leva o hamster, quando você for orar, quando você disser, amém, se ele dá, um miadinho, um grunhinho do Ziná, eu amém dele, ele vai estar concordando, com você, o menino, pegou o hamster, foi para a sala orar, dobrou o joelho, e começou a orar, o irmão dele, chegando da rua, meio, embriagado, pegou o celular, e começou a filmar, o irmão, e o irmão está lá, Jesus, só eu sou crente aqui, meu irmão bebe, ele até agora, está para a rua, Jesus, o meu pai, não está nem aí, a minha mãe, Jesus, o senhor prometeu, que eu e a minha casa, vamos servir ao senhor, Jesus, olha aí, eu preciso, que alguém aqui, concorde comigo, eu preciso, que alguém, dê um amém, aí o hamster, pegou e se mexeu, lá e começou a dar grunhido, aí ele lembrou, da fala do pastor, Jesus, obrigado, o hamster, está concordando comigo, vai ter salvação, na minha casa, o senhor, vai salvar o meu irmão, o senhor, vai salvar o meu pai, o senhor, vai salvar a minha mãe, o irmão, ouvindo aquilo, desligou o celular, correu no quarto, acordou o pai, acordou a mãe, e disse, está acontecendo alguma coisa, com o meu irmão, com o filho de vocês, e os pais disseram, o que é, ele está lá na sala, orando, e os pais, ele faz isso, todo dia, e o irmão disse, não, tem um negócio diferente lá, até o hamster, está orando por nós, até o bichinho dele, está orando, está dizendo, ilumina, aí o anjo, o irmão está servindo o senhor, o pai e a mãe, está na igreja, aí queridos, quando há uma unidade, há um processo de Deus, só vai tremer o ambiente, quando a igreja se unir, quando a igreja se une, Deus cura, quando a igreja une, Deus abre porta, quando a igreja une, Deus quebra cadeias, quando a igreja une, Deus opera milagres, ainda que os incrédulos, dizem que não, mas aqui tem um Deus, dizendo, eu sou contigo, eis que eu sou convosco, até a consumação, deste século, quantos creem que Jesus está conosco, na noite de hoje, Jesus está no ambiente, irmãos, Ele quer visitar a crente, aqui na noite de hoje, Ele quer te renovar, irmão, Ele quer renovar suas forças, meu irmão, para você chegar na sua casa, com mais vigor, da parte do Senhor, vigor do Espírito, você vai chegar lá lutando, guerreando, não é contra seu marido, seus filhos, seu vizinho, não, você vai chegar lá, e cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, uma unidade, dizendo, vamos orar, Deus vai mudar o cenário, Deus vai mudar a história, Deus vai quebrar cadeias, Deus vai remover barreiras, Deus vai fazer, eu creio, quantos creem nessa noite, eu não sou daquia, de ficar mandando você, fazer nada, quem faz é você, meu irmão, quem faz é você, meu irmão, você começa a adorar, e aonde você está, eu creio, pastor Emerson, aqui nessa noite, Deus pode levantar, alguém profecia, com variedades, de línguas, e usá-la, outro, para interpretar, as línguas, eu creio, que Deus pode descer, com virtude, de cura, igual curou a mulher, do fluxo de sangue, curar, aqui nessa noite, se houver enfermo, ele ainda cura, ele é o Senhor, que sara, ele cura o mal, ele cura o sítio, ele cura a tendinite, ele cura problema de coluna, ele tira o mal, ele elimina caroços, ele faz a obra, ele está aqui, na noite de hoje, e ele quer te visitar, minha irmã, ele quer levantar, um povo diferente, talvez você chegue, para mim e diz, irmão, já estou com a idade, meio avançada, ei, ei, a Mica Múdia, você da Róssia, a Bíblia diz, que até na delícia, ainda darão frutos, mas os que estão aqui, não estão velhos, estão maduros, na sua idade, Deus vai usar, a sua boca, Deus vai usar, a sua vida, para promover, a vida, a outras vidas, lá fora, é a noite de Deus, para nós, vamos ficar de pé, para esse lugar, tremer com a presença, Deus está no ambiente, Deus está no ambiente, Deus está no ambiente, eu estou sentindo ele aqui, Deus quer te visitar, na noite de hoje, Deus quer visitar você, na noite de hoje, essa irmã que está saindo, com a bolsa vermelha, dá uma chegadinha aqui, não sei qual é a necessidade, da irmã e sair, mas Deus tem algo contigo, na noite de hoje, Deus tem te levantado, Deus tem te levantado, para uma grande obra, Deus tem te levantado, para fazer a diferença, a irmã pensou em desistir, a irmã pensou em entregar, porque a irmã achava, que estava a sua saída, conversa com uma, isso não vai dar certo, conversa com outro, falta dinheiro, conversa com outro, ah, esse negócio não dá certo, Deus tem dado, estratégia para a senhora, e Deus está dizendo, que nessa noite, é a noite que a gente visita, é a noite que Ele está dizendo, para você colocar em prática, aquilo que está no papel, a irmã tem toda a liberdade, pode pegar o microfone, e pede você, pode falar, se for mentira, ou verdade, da parte, do que estou dizendo, da parte do Senhor, mas a irmã tem tudo escrito, o que Deus tem te dado, Deus tem falado contigo, faça assim, e quando a irmã vai passar a ideia, para alguém, alguém desanima você, não é verdade, porque Deus está dizendo, não desanime, eu sou contigo, eu vou operar o milagre, dentro daquilo, que eu descrevi para você, irmã, eu vejo um papel assim, e tudo escrito, Deus está dizendo, para a irmã, colocar em prática, a irmã vai orar, e Deus vai colocar, do seu lado, pessoas com a mesma visão, Deus vai levantar mulheres, vai colocar do teu lado, as pessoas vão começar, a chegar para você e dizer, a irmã não contou para ninguém, só com algumas pessoas, e Deus quer começar, a trabalhar por intermédio de você, há uma irmã no nosso meio, ela tem um caroço no corpo, ela já tem ido à medicina, e Jesus está dizendo, que quer curá-la, na noite de hoje, se a irmã quiser vir à frente, para a gente orar por ela, Jesus vai experimentar, o seu corpo, este caroço, que te incomoda, o Deus da cura, está neste lugar, o Deus que opera milagre, está neste lugar, eu creio no Deus, que opera milagres, olha a minha senhora, Deus vai remover o caroço, a igreja acredita no milagre de Deus, eu creio, que ela vai embora, sem esse caroço, porque o Senhor que sabe, está aqui, a irmã que me chamei à frente, irmã, aproxima dela aqui, põe a mão à altura, do lado esquerdo dela, porque Jesus está visitando ela, na noite de hoje, a irmã que trouxe ela, não estou desmerecendo você não, tá irmã, é porque Deus tem um negócio, com a irmã aqui, irmã olhe para mim, a senhora aqui da minha direita, Deus falou que vai te usar com cura, Deus falou que vai usar as suas mãos, Deus usou alguém, falou contigo, eu giz com a mão para curar, olhe com ela, ministro sobre a vida dela, essa mulher vai receber uma virtude de Deus, para cura, Jesus o caroço, onde ele está, nunca ele pela raiz, que é a mãe que ele, começa a colocar para fora, essa mulher pensou que ela, seria o fim dela, ela pensou que iria descer a cova, ela chegou a fazer reunião com família, membros da família, e dizem, eu vou morrer, mas na minha chegada, hoje chegou vida para ela, o Espírito Santo assopra a vida, aonde está morrendo, aonde tem morte, assopra a vida ali, queima o Espírito Santo, com falta do altar de Deus, Jesus não tem o nome, eu dou uma ordem para esse caroço sair, e ela receber a cura, eu afasto, ela vai subir, o Deus da igreja, ele ainda vive, o nosso Redentor está vivo, levanta a sua mão e comece a adorar a ele, aquele último hino que o coral, o grande coral cantou, se puder cantar ele, e canta ele sem instrumental nenhum, canta ele em suas vozes, começa a adorar a Deus, porque Deus está visitando o crente, aqui na noite de hoje, Deus está visitando pessoas, o Senhor te visita onde você está, Ele pode te batizar com o Espírito dEle, mas Ele pode te renovar, com línguas estranhas na noite de hoje, Ele pode te dar variedade de línguas, na noite de hoje, seja renovada, seja renovada, esse é o renovo de Deus, como é a noite de hoje, porque como grande é o Deus, dessa igreja, com grande é o meu Deus, cantar em suas vozes, Declare que ele é grande, adora ele porque ele é grande Todos são de ver, aleluia Ele é grande, ele é grande, ele é grande Como diz o ditado por aí, o grandão da Galileia, tá aqui Aleluia Enquanto você tá pensando, começa a receber o toque da mão de Deus Vai recebendo agora a virtude do Altíssimo Começa a receber a virtude do Altíssimo Deus te visita na noite de hoje Deus visita a sua casa, Deus visita a sua vida Deus visita a sua família, porque ele é grande Ele tá visitando a irmã na necessidade dela Ele tá curando ela porque ele é o Senhor que sabe Ele é o Deus da cura, ele é o Deus que liberta Eu prego, eu creio, Jesus liberta Tá libertando ela, tá curando ela na noite de hoje Ela vai procurar o pastor Wilson Vai dar testemunho que foi curada, foi livre O caroço tá saindo, vai ser louvado Ele tá confirmando a palavra com sinais na noite de hoje Você que tá aí atrás, receba a cura Receba a cura, receba a cura Ele tá curando uma mulher com problema no seu estômago Tem uma mulher sendo curada com problema no estômago Tem uma outra sendo curada com problema no braço Jesus visita a articulação do seu braço Ele te dá saúde no monte de hoje O Deus grande tá aqui operando Receba o milagre de Deus Vão ir, Vão ir, Vão ir, Vão ir com tal Amém. Amém. Amém.